Olá pessoal, Thiago Lima aqui e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais uma atualização do Amazifit Pace. Dessa vez é a atualização de número 2.8.4.0, tá? Essa atualização que promete trazer algumas correções, além de adicionar novos idiomas como por exemplo alemão e um novo recurso que é o lembrete de esportes. Não sei o que significa esse recurso, mas vamos testar, tá? Caso você já tenha atualizado, então já deixa sua impressão aí, suas primeiras impressões sobre essa atualização aí nos comentários. Caso tenha alguma dúvida, deixa também nos comentários. E caso queira saber como essa atualização vai se comportar no meu relógio, então assiste o vídeo até o final, beleza? Vamos lá então! Então pessoal, aqui no próprio relógio eu já vou iniciar o processo de atualização, tá certo? Vou clicar aqui no botão update. Ele já baixou previamente os arquivos. E eu vou acompanhar aqui essa atualização. Beleza? Ele vai reiniciar. Só lembrando que o relógio tem que estar com mais de 50% de bateria para que não dê nenhum problema durante esse update. Tá certo? Então vamos acompanhar então aqui esse processo de atualização. Vamos nessa! Estamos quase concluindo aqui já o processo de atualização. Está na parte de otimização dos aplicativos, tá? Então pessoal, depois de alguns minutinhos a atualização finalmente terminou, tá? O relógio reiniciou. E aqui tem um resumo da atualização, tá? Dizendo que atualizou, que deu tudo certo. E aí você pode conferir todos os detalhes dessa atualização. Basicamente o que eu vi foram algumas novidades aqui na parte de general, por exemplo, onde ele informou que tinha aquele lembrete de atividades, tá? Lembrete de esportes. E aí aqui você vai encontrar essa opção, que é lembrete de atividades. E aí ele vai te informar quando ele vai te lembrar de iniciar a corrida ou uma caminhada quando você começar a correr. Basicamente foi isso que eu entendi, eu ainda vou testar, tá? Mas eu posso habilitar isso. E aí quando eu iniciar uma corrida ou uma caminhada, ele vai me lembrar de iniciar o exercício aqui pelo relógio. E a mesma coisa pra finalizar, quando eu parar esse exercício, ele também vai me lembrar de dar um stop nessa atividade. Então eu vou deixar os dois habilitados pra testar e depois trago pra vocês, tá? Tem aqui também algumas outras atualizações e aí talvez não interesse pra vocês, mas por exemplo, System Language, onde tem aqui a nova linguagem aqui que é alemão, onde eu havia falado. E basicamente os outros recursos onde eu encontrei foi aqui também na parte de exercício, onde agora ele faz o exercício de pular corda, tá? Bem legal, pra você que quer se exercitar, então ele vai, enquanto você estiver pulando corda, ele vai iniciar o seu monitoramento do seu batimento cardíaco e vai iniciar, vai contar quantos saltos você vai estar dando. Beleza? Bem tranquilo e bem fácil pra você que quer usar o relógio pra esse novo exercício. Tranquilo, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa aí suas perguntas ou dúvidas. Também, caso não seja inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa seu like, compartilha com os amigos que querem comprar um relógio como esse, como a Maze Fit Pace, Stratos, entre outros que estão lançando. Beleza? E compartilha aí pra ajudar muito a comunidade, tá certo, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá certo? Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau.